R$240,00 vai ser o valor da inscrição da Ação Silvestre. Então, gente, eu também estava curioso para saber qual seria o valor da inscrição da Ação Silvestre desse ano, porque tem uma tradição de aumentar um pouquinho todos os anos, né? Tem gente que vai falando aí que vai custar R$700,00, R$1.000,00, R$500,00, mas peraí, é R$240,00. Como é que você sabe, Sérgio? Por que eu vi nesse perfil aqui do Instagram? Esportes24x7br, ou Esportes24 barra 7, mas é com X. Esse pessoal publicou isso aqui, ó. A Ação Silvestre abre nesta terça-feira, às 14h, as inscrições do lote promocional para sua 90ª edição. Com vagas limitadas, os organizadores divulgaram o preço dos dois kits disponíveis, R$240,00, mais a taxa, e Premium, R$850,00, mais a taxa. Ambos contam com camiseta, número de peito, com chip de cronometragem, alfinetes e uma sacochila. O Premium também traz uma meia, um casaco corta-vento, um boné. Além de dar direito a serviços exclusivos na Expo e na Arena. Com expectativa de esgotar rapidamente essa pré-venda, a Fundação Casper Libero e a VEG Sports prevêem para o dia 10 do 9, a abertura do primeiro lote de inscrições junto com o anúncio da nova camiseta. Será a primeira vez que a prova trará virada de lote. Ah, inscrições, claro. Inscrições pelo site www.saonsilvestre.com.br ou pelo Ticket Sports. Então quer dizer que o que está abrindo agora é promocional e é o mesmo valor do ano passado da São Silvestre, R$240,00. Como vai ter virada de lote, eu prevejo que vai aumentar um pouco. E a gente também vai saber qual é a grande marca esportiva que vai patrocinar a São Silvestre deste ano. E a gente vai saber qual é a grande marca esportiva que vai acontecer.